Ah, eu tava morrendo de saudade de entrevistar esse queridão, que é um amigo que mora lá no fundo do coração, não só meu, viu gente? Porque Joinville inteira adora esse médico. Dr. Luiz Antônio Araújo, ele é endocrinologista e tem uma história linda de sempre estar atualizado, de ter feito muitas e muitas pessoas tomarem a consciência sobre diabetes. Então realmente ele tem, além de ter uma profissão e uma especialidade muito bacana, ele também faz um trabalho de conscientização e é isso que a gente precisa mais ainda, porque prevenir ainda é o melhor remédio. Tudo bom, meu querido? Que saudade que eu tava de verdade. Eu também tava com saudades, prazer em vê-la, tá muito bem. Obrigada. Agradecer a nova oportunidade de estar contigo aqui, sempre é muito agradável e sempre é uma honra pra gente estar contigo. Tantos anos, né? Isso. Olha, gente, é uma vida inteira, Dr. Luiz Antônio, cuidando da minha saúde. E graças a ele também a gente entende que muitas outras pessoas são muito bem cuidadas, né? Você esteve recentemente em congresso, né? Isso. Nós estivemos no Congresso Brasileiro de Diabetes, em Belo Horizonte. E é o maior congresso de diabetes da América Latina. E a gente tendo oportunidade pra se atualizar, trocar experiência com colegas, né? E hoje a gente tem um foco muito importante no tratamento do diabetes, que é em relação ao peso do paciente. A gente sabe que a causa do diabetes tipo 2, que é a grande maioria dos pacientes portadores de diabetes, a causa é genética. Mas o fator desencadente é a obesidade, principalmente a obesidade visceral, a gordura abdominal. E no Congresso Americano de Diabetes, esse ano, em San Diego, o foco principal do congresso foi o emagrecimento, visando os pacientes que não são portadores de diabetes, no sentido de ter um peso saudável pra prevenir o diabetes. E os pacientes já portadores de diabetes, no sentido de controlar a redução de peso, pra controlar melhor o diabetes, e prevenir as complicações. As complicações que podem ser na retina, né? A causa de cegueira adquirida mais comum no Brasil. As complicações que podem afetar os rins. De cada 10 pacientes que fazem diálise hoje, 3 a 4 ou fazem em função do diabetes. Nossa! A complicação do pé diabético, então, é a maior causa de amputação de dedos e pés no Brasil ainda. Ainda, é? E, principalmente, as complicações cardiovasculares. O nosso paciente diabético, se ele não morre precocemente de acidente ou de câncer, ele vai morrer de infarto ou de AVC. Então, a gente buscar uma redução de peso, tratar o diabetes com esse foco, controlando bem o diabetes, a gente vai prevenir tanto as complicações crônicas, como as complicações cardíacas e circulatórias. Mas, vou dizer que emagrecer é a coisa mais difícil da face da terra. A gente sabe, até pouco tempo, Fabiola, o endocrinologista, que é o especialista de emagrecimento, ele não tinha muita ferramenta para oferecer para os pacientes. E, hoje, nós temos classes de medicamentos novos. A principal é uma classe de medicamentos que promove uma redução do funcionamento, do esvaziamento do estômago. Ou seja, o alimento fica mais tempo no estômago. Então, como a gente está com o estômago mais cheio, a gente sente menos apetite e, quando vai comer, aumenta a saciedade. A gente consegue comer menos. Esses medicamentos, eles promovem uma diminuição da produção de glicose pelo fígado, que é outra fonte de energia para o organismo, além de trazer um aumento da proteção cardíaca e circulatória, aumento da proteção renal e, ainda, uma classe de medicamentos que auxilia a reduzir a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é outra doença metabólica relacionada ao excesso de peso. Então, são hormônios intestinais, que a gente chama de GLP-1. Tem outro hormônio chamado GIP-GIP. Nós temos medicamentos com GLP-1 isolado. Hoje, nós temos medicamentos associados do GLP-1 e do GIP. E mais um outro hormônio chamado calcitonina. Então, são medicamentos hoje que estão proporcionando uma redução de 15% do peso. Bastante. É um segundo medicamento já aprovado aqui no Brasil, que é a semaglutida de 2,4 miligramas. E tem um medicamento que é a associação do GLP-1 e do GIP, proporcionando uma redução de 24,5% do peso em dois anos. Em três anos, até 29% do peso. Imagina uma pessoa que tem 100 quilos, consegue reduzir até 30 quilos com essa nova classe de medicamentos. Nossa, isso é fantástico. E isso, as pessoas têm acesso já? Esses dois novos medicamentos já foram aprovados pela Anvisa aqui no Brasil, mas ainda não estão disponíveis. O que nós temos é a semaglutida de 1 miligrama, que consegue promover uma redução de 8% a 10% do peso, que também já é muito significativo. Do ponto de vista médico, hoje, uma redução de 10% do peso já é considerado um resultado bom. Se o paciente puder evoluir para uma redução de 15%, melhor ainda. Do ponto de vista médico, já é muito interessante, porque consegue desconstruir as doenças metabólicas. É, o mais importante que eu acho disso tudo, além de ficar sabendo sobre todas essas ferramentas, é a conscientização, né? E esse trabalho de prevenção é fundamental vocês fazerem, né? E é isso que a gente quer com essa matéria. Fazer com que você, além de se conscientizar, se não foi ainda ao endocrinologista, fazer os seus exames de prevenção e ter essa consciência de que não precisa comer tanta porcaria. Vamos dizer assim no português, bem claro, né? Isso é um aspecto importante. A gente está falando de medicação, medicamentos que são eficazes e são seguros. Nós temos outras classes de medicamentos, hoje foram lançadas mais recentemente, porque nós temos que lembrar que nós temos pacientes que têm transtorno alimentar, têm compulsão alimentar. Verdade, tem isso também. E nós temos que atuar sobre a causa do problema. Então, hoje nós temos medicamentos que atuam reduzindo o transtorno alimentar. O americano chama de craving, ou seja, a fissura. Tem pacientes que têm fissura por alguns alimentos, como doces, chocolate, alguns pacientes por salgado. Então, isso também nós temos que detectar na consulta clínica, ver a necessidade do paciente. Aliás, a gente não trata o peso do paciente. A gente não trata o diabetes. A gente trata o paciente. O paciente é o centro do tratamento. Como um todo. E não existe uma receita de bolo que sirva para todos os pacientes. Então, a gente avalia qual é a necessidade do paciente, individualiza o tratamento, faz o tratamento baseado em evidências, baseado em estudos, tratamento ético com respeito ao paciente. É, gente. Essa conscientização é muito da tua vontade. Porque, às vezes, não é essa compulsão. Às vezes, é só um momento ali de uma bobagem que você pode evitar. E aí, uma outra bobagemzinha aqui. E a outra ali. Porque é isso que faz, muitas vezes, o ganho de peso. Eu posso dizer porque hoje eu sou magra. E, olha, eu sofri muito e você sabe disso, né? Durante muitos anos, acho que nós estamos juntos há mais de 20, acho que talvez até... Trinta anos, né? Trinta anos, né? É verdade. Nós estamos aqui falando de um relacionamento, uma amizade de trinta anos. Então, a gente vê como eu poderia ter feito isso antes. E, assim, é sempre aquela coisa de comer um sanduíche, de trocar a refeição por um bolo, um pedaço de doce, uma coisa... Sabe, assim, é... Gente, isso é tão viável e isso é tão saudável. E eu me lembro muito que uma vez eu cheguei no seu consultório e você falou assim, Fá, você tá na encruzilhada. Você ainda pode escolher o caminho. Pra cá ou pra lá. Aquilo me marcou de uma maneira tão forte que eu falei, não, se eu posso escolher esse caminho, então a gente vai escolher. E você, já escolheu o seu caminho? Você já fez os seus exames preventivos? De quanto em quanto tempo a pessoa precisa fazer esses exames? De rotina, pessoas acima de 40 anos de idade devem fazer os exames gerais, pelo menos uma vez por ano. Quando o paciente tem doença metabólica, tem pré-diabetes, tem diabetes, ou tem alteração do colesterol, do triglicerídeos, ou hipertensão arterial, ou gordura no fígado, que é esteatose hepática, a necessidade é fazer duas vezes por ano. No sentido de a gente controlar a doença metabólica, muitas vezes é necessário ser medicado, e reforçando o que tu falasse muito bem, esse arsenal não é suficiente para a gente ter um peso saudável e prevenir as doenças metabólicas, doenças cardíacas, circulatórias. A gente tem que ter um estilo de vida saudável. Um estilo de vida saudável é uma alimentação saudável, tu acabasse de colocar, a gente pode fazer opções, a gente não precisa deixar de comer as coisas que a gente gosta, ou que trazem prazer, mas aquilo que sabidamente é mais calórico, a gente tem que comer como exceção. E quando comer, a gente come sem exagerar. Mas pra ter essa liberdade, a gente tem que fazer atividade física regular. Também. Atividade física ideal que a pessoa gosta de fazer, tenha tempo pra fazer e que vai cumprir. O que se preconiza são 180 minutos, 3 horas por semana, divididos em 3, 4 ou 6 vezes por semana. Então, é bom, é tranquilo, né? Isso. E tem um estudo, Fabíola, que é um estudo muito marcante, que foi feito no Canadá. Mulheres acima de 50 anos e homens acima de 55 anos foram acompanhados durante 30 anos, separados em dois grupos. Um grupo que fazia atividade física regular e um grupo que não fazia atividade física. Depois de 30 anos, o resultado foi muito impactante, a favor dos que faziam atividade física. Então, hoje não se tem dúvida nenhuma da necessidade e da importância de fazer atividade física, junto com a reeducação alimentar. E se for necessário, como a gente está falando em doença, diabetes é uma doença crônica, obesidade é uma doença crônica, a gente muitas vezes tem que se assessorar de medicação. Ah, com toda certeza. E não tem problema, porque a gente escuta muitas pessoas falarem assim, ah, mas eu não gosto de tomar remédio, né? Gente, isso é uma bobagem tão grande, né? E que o importante é a gente buscar a qualidade de vida e obedecer o seu médico. Eu te obedeci. Parabéns. Não fez mais nada do que obrigação, né, Luísa? Parabéns. Mas nenhum médico gosta de prescrever remédio. Agora, quando tem indicação, o remédio é excelente. É, é fundamental. A gente hoje vive mais, com mais qualidade, né? A gente, no último censo, aumentou muito o número de pessoas idosas, acima de 65 anos, está diminuindo a natalidade. Então, há uns anos atrás, essa distribuição era na forma de uma pirâmide. Só que essa pirâmide, né? A base dessa pirâmide está diminuindo, ou seja, diminuindo a natalidade. E o ápice, a ponta da pirâmide, está largando, ou seja, aumentando o número de pessoas idosas. Então, a gente sabe que vai viver mais, mas para a gente viver mais, a gente tem que viver com qualidade de vida. Para ter qualidade, a gente tem que investir. E a gente vive mais, com mais qualidade, infelizmente, com um saquinho de remédios. É verdade. A necessaire só aumenta nas viagens. Isso. Só para teres uma ideia, no último censo, hoje nós já somos aqui no Brasil, cerca de 17 milhões de diabéticos. Ou melhor, 17 milhões de pessoas portadoras de diabetes. O Brasil é o quinto país do mundo com maior número de diabéticos. Nossa! Só perde para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, e é outro país da Ásia que eu não estou lembrado. E o Brasil é o quinto país com maior número de diabéticos. Um aspecto importante, que desse total, 40% das pessoas portadoras de diabetes não sabem ser portadoras de diabetes. Então, não estão em acompanhamento, não estão em tratamento. Isso é preocupante, porque quando é descoberto diabetes, já pode ter complicações. Verdade. Bom, para encerrar, eu gostaria de também ter alguns dados sobre diabetes infantil. Sim. O diabetes infantil, nós temos que hoje dividir em dois tipos de diabetes. A grande maioria das crianças, adolescentes e adultos jovens, são portadores de diabetes tipo 1, que é uma doença mais agressiva. Os pacientes são dependentes de insulina desde o início do tratamento. E é uma doença adquirida, secundária, principalmente é uma infecção no pâncreas, onde ocorre a destruição das células que produzem insulina. Corresponde a cerca de 10% do total de diabéticos. E como nós temos hoje adultos e pacientes, pessoas com mais idade, com diabetes tipo 1, então entro nessa estatística de 10%. Um fenômeno que está ocorrendo, que é global, não é só aqui no Brasil, é global, como está aumentando muito a obesidade infantil, está aparecendo diabetes tipo 2 em crianças, adolescentes e adultos jovens, que é diferente do diabético tipo 1. Ou seja, o diabético tipo 1, ele é desencadeado pela diminuição da produção de insulina. O tipo 2, o organismo ainda produz insulina, só que essa insulina não age, porque a gordura impede que a insulina se conecte ao seu receptor. A gente chama isso de resistência à insulina. Então nós estamos observando crianças com diabetes tipo 2 que nós não víamos anos atrás. Então o grande problema é uma pandemia, a obesidade é uma pandemia, é preocupante, existe uma força tarefa no sentido de tentar controlar essa evolução da obesidade, mas essas crianças obesas vão ter um potencial muito grande de serem diabéticos no futuro. Pois é, então vamos cuidar das nossas crianças, vamos nos cuidar para que tenhamos qualidade de vida e para que a gente possa perdurar ainda mais nesse mundo gostoso que a gente vive, nesse astral bacana que você pode conseguir com aquela paz interior, com o gosto, com a alegria de viver. Eu conversei com o Dr. Luiz Antônio Araújo, meu médico endocrinologista da qual mora lá no fundão do meu coração há 30 anos e eu quero te agradecer sempre, né? A tua vinda e dizer que, gente, você tem que ter essa conexão bacana com o seu médico e se você não tem, procure, porque isso é parte fundamental do tratamento, né? Esse tratamento humanizado, né? Essa conexão que a gente tem, claro, somos aqui 30 anos, né? Mas faça isso, procure uma pessoa que te compreenda, uma pessoa que te informe, né? Que tenha uma consulta diferenciada, longa, para que você possa entender e passar as informações, porque isso é fundamental, né? Para o médico entender, né? Essa relação médico-paciente é muito importante, agora, quando a gente gosta do que faz, ele faz com prazer e a gente vê esse resultado junto aos pacientes, é muito gratificante, tá? Então, é um prazer muito grande também, meu, ser teu médico, teu endocrinologista, né? E a gente fica orgulhoso disso, né? Obrigado pela confiança. Eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho, que é um trabalho bastante importante de informação na área da saúde, aqui na cidade de Joinville e na região. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso, gente. Ficamos, então, por aqui, com mais esse quadro de saúde, tendo a certeza de que você também vai curtir, compartilhar, se você estiver assistindo nas redes sociais. A gente precisa desse teu compartilhamento para que mais pessoas consigam ter essa informação e, portanto, buscar a qualidade de vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti